Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês estão preparadas pra jogar sua piquilha no chão? Pelo Deus, o que foi isso? Ok, bora. Salve, galera! Tudo numa boa? Então, beleza, minha senhora. E aí, como tu tá? Tu tá bem? Fala pra mim. Amanda, eu já não tô legal. Comenta aqui, Amanda. Eu tô maravilhosa. Uhul, comenta também, tá? E se você não tá, vai ficar bem? Se você tá, você vai ficar melhor ainda? Já é? Então já é. Bate aqui. Eu só não bato assim que tá... Assim, por um fio pra tudo cair, tá? Só pra vocês terem uma noção de como eu estou gravando aqui, tá? Olha isso, gente. Nada organizado. Mas olha essa gambiarra aqui. É isso. Aceitem. Vou gravar um vídeo pra vocês de make, look, tudo, maquiagem, cabelo. Pro rolê! A gente tá solteira, a gente fica o quê? Rolêzeira. Meu Deus do céu. Mesmo não querendo, gente, nem sendo dessa vibe, eu já fico, ó, piscando. Opa, ainda bem que a gente vai colocar o pi, né? Porque não pode falar desse jeito. Já vou me hidratar aqui. Enquanto eu vou me hidratando, vou passar aqui, ó, hidratando a neutrogina, que já está acabando, inclusive, a neutrogina manda mais. O que tu já pode fazer aqui é curtir no vídeo, tá? Se inscrever no canal, comenta também se vocês gostam do tipo de vídeo aqui, né? Porque assiste o YouTube, entende, né? Se vocês estão gostando, eu posso trazer mais vídeo pra vocês. E o vídeo é recomendado também, tá, gente? Quando vocês interagem dando like e comentando no vídeo, o YouTube entende que vocês gostam do vídeo, porque eu não estou interagindo, porque vocês gostaram do vídeo, entendeu? Eu vou começar a passar o pó na minha cara, gente, que acabou. Tô com minhas sobrancelhas assim também, bem fortunas, porque eu fiz micro, tá, gente? E ela tá... Eu fiz... Quantos de ontem? Ela vai ficar assim nos próximos vídeos que vocês forem vendo aqui no canal, ela vai estar assim, tá? Então ignorem até sair essa casquinha, enfim, é isso. Vou passar uma bruminha fixadora, porque a gente ama, né? Eu vou passar a bruma da Ruby Rose, que é a bruma fixadora glow, tá? Que eu particularmente adoro. Vou me abanar aqui, porque vocês já sabem, né? Você lê, né? Ó, já tá andando com os boletos, né? Por isso que serve boleto, a gente vai se abanar, tá? Essa aqui é a da NET, tá? Inglês? Ótimo! Bom, eu espero depois desse show, né, agora com áudio. Cara, tem umas músicas que, tipo, dá uma nostalgia boa na gente, né? E aí eu sempre gosto de colocar essas músicas pra me fazer bem. Pode ser, né? Eu gosto sempre de fazer minha pele bem preparada pra rolê. Por quê? Porque a gente sai destruída, né? Então, o quanto menos a gente sai destruída, melhor. Eu vou usar o primer da MAC, que eu sempre uso aqui. Eu sempre falo dele aqui pra vocês, que ele é maravilhoso. Eu sempre também gosto de passar com pincéis, tá, gente? Eu não sei, eu acho que o acabamento, enfim, da maquiagem no final é bem melhor. Nossa, uma coisa que eu tava falando, gente, que eu tô com o sotaque bem forte de novo. E eu sempre tive, tipo assim, eu nunca perdi o meu sotaque, né? Porque eu sempre gostei do meu sotaque também, eu nunca... Tem gente que não gosta, né? Mas eu sempre amei o meu sotaque. Então, acho que por isso que eu não acabei perdendo tanto. Mas óbvio que ele ficou bem mais fraco quando eu morava no Rio, né? E agora que eu voltei, minha senhora do céu. Toda hora falando forte. Ó, camufladorzinho de poros. Passa também aqui pra tampar os buracos da cara, né? Aqui, ó, é. Cada coisa. Eu gosto de passar muito esse BT Glow da Bruna Tavares. Eu coloco só uma gotinha assim, porque ele é bem forte, tá? Menina, pensa no trem forte. Na verdade, a Bruna tem umas makes bem babadeira, né? Olha, me... Aí eu gosto de fazer isso, passar um pouquinho no nariz, mas bem pouquinho. Porque a gente, né, não quer ficar um farol também, né, gente? Pelo amor de Deus. Ui! Eu estou bem viciada na base da Una, gente. Juro, essa base aqui, ela é muito boa. Eu quero que tenha uma cobertura, mas não rebocão. Aí o que eu tô fazendo com essa base, né? Eu tô diluindo bastante essa base. Aí eu uso o diluidor. Esse que eu tô usando é da Face Beauty, tá? Coloco umas três gotinhas, gente. Mas não muito, assim. Nem coloquei muita base. Coloquei, sei lá, uns três pumpzinhos, assim. Vocês vão ver agora a mágica, tá? Outra coisa também. Esse pincel, minha senhora. É muito bom pra fazer uma base um pouco mais leve. Usar esse pincel. E com uma pele bem preparada, vocês não precisam exagerar na base, sabe? Por isso que eu gosto muito de preparar muito bem a pele antes, gente. Porque aí a hora que eu for passar a base em fio corretivo, eu não preciso fazer aquele reboco, minha filha do céu. Hoje em dia, tanto que a gente nem tá usando muito reboco, né? Eu mesma, filha. Tô bem mais naturalzinha. Passei de um lado aqui e tá muito leve. Olha como essa base é pesada. Porque eu dilui bastante ela. Tô passando pouca base. E olha como ela rendeu. Tipo, aí na câmera não dá pra ver muito bem. Mas aqui, pessoalmente, eu consigo ver que tem um glowzinho aqui, sabe? Bem legal, gente. Ó, e eu usei só dois pumpzinhos. Nem dois pumpzinhos da base. E dilui ela. Ó, sempre trazendo o resto da base, gente. Pra fora do rosto, tá? Tipo, o restinho, ó. Só dá rendinho, assim. Porque aí, minha filha, no final, o acabamento fica mara. Próximo passo é o tal do corretivo, né? Eu tô usando muito esse corretivo da Bruna Tavares. O bom desse aqui, óbvio que é por causa do tom, né? Mas ele não deixa aquele brancão, sabe? Eu não gosto. Então, eu estou amando. E ele tem uma cobertura assim, ó. Fria. Reboco de parede? Reboco de parede. Mas hoje, minha senhora, é quarta-feira ainda, né? E eu já tô no pique, né? Por que que eu sou assim? Alguém é assim também? Aí eu venho com a esponjinha molhada. Usar. Espalha tudo. Olha isso. Pra não ficar aquela pá, pá. Eu venho sempre esfumando a bordinha. Não tiro muito daqui do começo, né? Porque a gente vai tirar a olheira, né? Mas aí, quando eu chego aqui na bochecha, mais ou menos, eu já venho esfumando bem o corretivo. Voltei, minha senhora. Já acelhei minhas olheiras, tá? Vocês estão escutando o barulho? Olha quem tá aqui. Kira. Olha quem tá aqui. Titias. Ó. Ela ignorou. Ela nunca fez isso. Mas eu vou usar um pó pra selar um pouquinho a minha base. Essa base não precisa tanto, assim, de pó pra selar. Mas, né? A gente prefere selar do que não selar. O pó que eu usei aqui nessa área é o da Bruna Valeiros, que é próprio pra essa área, tá? Ah, outra coisa. Vocês me perguntam se ele estoura no flash, enfim, essas coisas. E não, ele não estoura, tá? Gosto bastante dele. Não fica aquele brancão, assim, né? Principalmente quando eu vou finalizar a pele, eu sempre passo um pouquinho do pó de cor em cima dele pra não ter esse perigo, né? Mas eu nunca tive problema com ele até hoje, tá? Para a pele, né? Pro resto da pele, eu vou usar o pó facial banana. Aí eu pego assim, só. Eu já gosto de vir esfumando já essa área dos olhos pra não ficar com aquela cara de, tipo, máscara e fim com muita maquiagem, sabe? Perfeita. Ela nem se acha, né? Agora, pra contornar o meu rosto, eu vou usar a palhetinha da Mari Maria, que é San... San... Que... Sei lá como que fala isso. Mas ela é de contorno e blush, tá, gente? Aí eu uso muito esse um pouquinho mais escurinho aqui dela. E tô amando também esse contorno dela. Olha. Olha a pigmentação dele. Muito boa. Tipo, na medida certa, sabe? Ó, e aí eu venho dando umas batidinhas também. Bem de levinho. Que, ó, ao invés de vir aqui, ó. Que fica aquele reto. Eu venho aqui, ó. Ximbalaê. Como um acabamento, ele fica bem mais bonito. Tu não acha não, minha filha? Fala pra mim. Batidinhas. Pro contorno do nariz, gente. Eu, sinceramente, eu não gostei muito da palheta da Mari pra fazer o contorno do nariz. Eu acho que ele ficou um pouquinho marcado. Eu não sei se o tom... Na verdade, eu sempre uso um pó diferente do contorno do rosto pro contorno do nariz. O que eu mais gosto pra fazer o contorno do nariz é esse aqui da The Balmy. Então, eu vou usar esse. Olha a diferença do nariz, véi. Vocês não tão preparada pra plástica em dois minutos que eu vou fazer no meu nariz. Não, vocês não tão preparadas. Ó. 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 Minha filha. Um novo nariz nasce em Amanda. Blushzinho Mari Maria também. Da mesma palhetinha de contorno, tá, minha senhora? Ó, eu dou uma misturadinha nos dois. Pra dar uma... Ah, uma cor legal. E aí, já puxo pra cá, ó. Cara, na câmera tá muito clarinha, só que pessoalmente não tá, ó. Hum, bem melhor. Aí, eu dou uma misturadinha na bochecha bem de leve. E aí, eu vou trazendo pra cá. Eu venho sempre dando uma esfumadinha bem de leve pra ficar uma coisa só, tá? Uma coisa, gente, que é muito importante. É o quê? Passar o Fix Plus depois do Fix Plus. Enfim, a bruma, a fixadora, a Glow, de tantas marcas que tem aí. Passar depois da pele pronta, tá? Tô gostando de fazer isso porque, primeiro, dura mais maquiagem, ainda mais, tá? Segundo, tira essa cara de pó da cara. Juro pra vocês. Façam isso em casa que vocês vão ver, gente. Vou fazer aqui também. Não tenho dó. Molha mesmo, ó. Tô vendo que tá bem molhado? Ih, boleto. Saiu pra isso, lembrando. E não tenha muitas expressões nessa hora, senão vai marcar. Então fica assim, cara de munguia mesmo. Próximo passo são os olhos, minha querida. Vocês não tão entendendo. Vou pegar o pincelzinho pra fazer um fundo pra minha maquiagem. Gente, eu vou usar a palheta da Mariana Saad. E eu vou usar, acho que esses dois tons aqui, ó. Ou esses três tons. Não decidi ainda, mas eu sei que o meu primeiro tom vai ser esse aqui, que é o SHY. Vou fazer uma basezinha aqui pra minha sombra. Eu vi com o pincel, mas você pode vir com o dedo, ó. Assim, esfumandinho. Bom, agora eu vou usar aquela cor que eu falei que eu já iria usar, né? Vou fazer ela de fundo, tá, gente? Ó, encosta e esfuma. Eu não vou até o final dela, não vou fazer, tipo, aquele olho pan, sabe? Porque aqui eu vou jogar uma cor clarinha. Ó, tá vendo? Depositou a sombra, gente. Agora você vai vir com o pincel e aí você vem só esfumando a borda, tá, gente? Outra dica é você pegar na pontinha do pincel, porque assim você não faz tanta força, tá? Bom, agora eu vou pegar um pincelzinho menor, tá? Pra poder fazer bem o côncavo agora, tá, gente? Aí eu peguei um pincelzinho assim. E aí eu vou usar essa cor aqui, minha senhora, que eu tava doida pra usar. Eu não usei ainda. Pra dar uma esfareladinha essa sombra da Mariana Saad, tá? Mariana Saad. Mas são bem lindas, assim, as sombras dela. Vou pegar só aqui na parte de baixo e vou depositar essa sombrinha que é a bolse. Bolse, bolse, sei lá o que eu falo. E aí tu vem depositando sem pressa, minha filha. Se tu for fazer uma maquiagem dessa 5 minutos antes de sair de casa pra ir pro rolê, mas não vai dar certo mesmo? Não, vai sair matilanga, não dá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo pincel, vou dar uma limpadinha nele e vou vir esfumando ele, tá? Não vou subir muito. Vai esfumando, dando batidinha, vai criando um degradê. Olha, tá vendo? Menina! Vou esfumando bem essa transição aqui, porque eu vou vir com uma sombra clarinha. Então eu preciso disso aqui bem bonito. Olha isso, minha senhora. Vamos, estamos quase finalizando o olho, tá, gente? Ó, vou usar essa cor aqui agora da mesma paleta da Mari, que é da Desling, Desling. Não sei como que fala. Truquezão aí, minha senhora. Fix Plus ou brumas fixadoras e tal. Você vem na sombra, espirra, pega o seu pincel lindo e maravilhoso. E aí, minha filha, fica uma tinta. Tô falando, tô falando. Ai, ai. Sou muito esperta. Se eu falar pra vocês, vocês me perdoam? O que aconteceu, Amanda? Fia, eu coloquei a câmera pra gravar e não vi que eu não tava gravando. Deu merda, né, porque não gravou a parte colocando cílios e passando rímel e passando lápis. Mas a única coisa que eu fiz, vamos lá. Eu passei a sombra que eu passei no côncavo, né, as duas cores eu passei entre os cílios inferiores. Passei delineador em cima, tá? Aí eu usei o delineador da Bruna Tavares, que é maravilhoso, pretinho. E também, minha filha, é o cachuço. Não sai do olho isso aqui. Aí passei delineador em cima e também na linha d'água, tá? E aí passei rímel, gente, e também coloquei cílios postiços, tá? Esse cílios postiços, ele é uma maquiadora que colocou em mim. Então eu não faço ideia que marca ele é. Aí eu não jogo foto, né, filha? Porque esses cílios de maquiador, minha filha, são os melhores. Eu acho que é isso. Ah, outra coisa, eu fiz bem puxadinha aqui, ó, o olho, tá? Nunca faço isso, por isso que eu acho que eu tô me sentindo tão diferente. Agora eu vou passar os iluminador, né, minha filha, que ficou faltando. Vou usar o da paleta da Mari, que... Nossa, sério, gente, esse aqui é lindo. Eu tenho um rosinha assim, que é da paleta da Cat Pontinho. Que ele é bem pink, mas ele é um pink meio branquiçado, ó. Eu não sei, eu gosto dele, mas é muito raro eu conseguir usar ele. O da Mari não, ele tem o fundinho rosa mesmo, sabe? Não é branquiçadinho. E aí eu gostei, ó, tá vendo? Vou passar então esse iluminador rosinha da Mari. Tá vendo? E eu não coloquei nenhum fixador aqui pra dar uma chinelada, porque como eu falei pra vocês, eu não tô muito nessa live. Mas olha isso. Ó, tu vem com a mão bem levinha, gente. E só pra ficar... Tá vendo? Não esse iluminador pan, mas esse iluminador bem Kardashian, né? Vou colocar aqui um pouquinho também, claro, e começa, né? A jogar iluminador em tudo. Eu só coloco o iluminador aqui na pontinha do nariz, gente. Porque, ó, ele fica certinho. Nas fotos, então, fica muito fofinho. Enfim. Ah, e o batom que eu vou usar, minha senhora? Vou passar esse da Bruna Tavares. Nossa, tem muita coisa da Bruna Tavares, porque realmente eu gosto muito. E eu vou cantar toda partida, né? Ui. Eu gosto muito dos batons da Bruna Tavares, porque... Eu não sei, gente. Eles dão... Esses batons dela, esses líquidos aqui, eles dão uma boca pra você que... Eu fico, mano, não é possível. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer, gente. Eu vou passar a escova. Eu vou passar aquela escova que gira assim, sabe? No meu cabelo. E eu vou fazer um rabo. E vou fazer dois coisinhas aqui. Será que rola? Eu vou deixar a música rolando aqui e vocês vão vendo, tá? No meu cabelo. Beleza? Então tá bom. Tchau. Tchau. tchau Tchau.